Em Dia com o Ceará, o mais completo informativo do Estado, o mais completo informativo do Estado, no meio do dia, no meio do dia. Apresentação, Rogério Gomes e Cláudio Teran. O ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal na tarde desta quarta-feira e é o quarto depoimento que o ex-presidente presta à PF desde que deixou a presidência da República. No caso de hoje, está relacionado exatamente a um plano que foi denunciado até com um aliado dele, que é o senador Marcos Duval, em que ele e também o ex-deputado Daniel Silveira estariam articulando um golpe de Estado. O Bolsonaro não tem dito muita coisa nesses depoimentos que ele tem emprestado à Polícia Federal, não é, Teran? Pois é, mas é aquela história, né, Rogério? Tudo que ele falar deixa ele péssimo, deixa ele muito mal. Primeiro que o Bolsonaro não pode negar que esse encontro aconteceu, porque tem documento público, tem foto, tem imagem, documentando que ele se encontrou com esse Duval e com esse Daniel Silveira, né, ou seja, o Bolsonaro, quando o presidente da República, ele dava espaço para pessoas do crime, né, para bandidos conviverem na máquina pública federal. E no caso do Daniel Silveira, é bom lembrar, né, o Bolsonaro deu um indulto completamente equivocado para tentar desfazer o Supremo Tribunal Federal. Então esse é o ponto. O outro ponto, Rogério, que está evidente, né, é que, veja, o Daniel Silveira e esse Duval queriam fazer uma coisa altamente mandembe contra o ministro Alexandre de Moraes. Adiantou de quê? De nada. Isso só contribuiu para queimar mais o Bolsonaro. Há um detalhe é que o senador Matos Duval, que está afastado do seu mandato à frente do Senado Federal, né, como um dos componentes do Senado, ele está tendo o seu telefone investigado pela Polícia Federal. E entre as conversas, já descobertas, tem lá, há uma em que ele diz que tem uma bomba que pode destruir o Bolsonaro e também destruir a reputação do Lula. O Matos Duval também é cheio de histórias, cheio de idas e vindas nas suas versões a respeito de fatos. Ele é uma das muitas nulidades com o mandato, né, ou seja, ele é uma pessoa que foi eleita pelo voto popular e que não serve para nada, né, que não tem nenhum projeto, ele não tem nenhuma atuação, ele não tem nada em favor do coletivo ou da promoção do bem geral. O negócio dele é a lacração política. Nesse negócio aí, eu acho que ele quis fazer uma brincadeira, quem sabe, né, falou demais, depois ele ficou se contravizendo e dando várias versões da mesma situação. Para o Bolsonaro, tudo é ruim, porque de um lado, se ele disser que não sabe, a gente já sabe que ele está mentindo. E se ele incriminar esses dois, é aquela história, né, faz aquilo que é típico do Bolsonaro, né, culpa os outros para tentar se safar.